O queijo provolone é a chamada provoleta. Eu adoro fazer esse queijo aí no churrasco. Mas o que acontece? E aqui vou dar uma dica muito boa. Se vocês colocam o queijo somente assim, nos ferros, o queijo vai grudar, o queijo vai derreter e vai ficar ruim, vai ficar bom. Então, uma dica muito boa é que antes de que vocês coloquem aí na grelha, coloquem acima um pouquinho de farinha de trigo. Com isso vai ficar seco e não vai ficar grudado e não vai ficar aí derretendo nos ferros. Posso assegurar que vai ficar bem, bem bom. Siga nessas dicas aí, não esqueçam de poder curtir, de poder dar like no meu canal e vou estar subindo dicas todas as semanas. Saúde! E aí